Mensagem para um dia melhor Agora eu pergunto pra você, se você estivesse com um copo d'água na mão, agora, segurando um copo d'água, qual seria a primeira pergunta que você teria em mente? Provavelmente aquela, né? Todo mundo conhece. O copo está meio cheio ou meio vazio. No entanto, essa história vai te dar uma outra perspectiva, com uma incrível lição de vida que nos ensina como lidar com situações desafiadoras na vida da gente e principalmente o estresse do dia a dia. Sabe, uma psicóloga falando sobre gerenciamento do estresse em uma palestra, levantou um copo d'água, segurou em sua mão. Todos pensaram que ela perguntaria meio cheio ou meio vazio, mas com um sorriso no rosto, ela perguntou assim, quanto pesa esse copo d'água? As respostas variaram muito, entre 100, 200, 350 gramas. Ela, então, respondeu assim, O peso absoluto não importa. Depende de quanto tempo você segura o copo. Se o copo for mantido, levantado durante um minuto, isso não será problema para ninguém. Mas se eu mantenho levantado por uma hora ou mais, eu vou acabar com muita dor no meu braço. Mas se eu ficar segurando o dia inteiro, provavelmente eu vou ter câimbras dolorosas e vocês terão que chamar uma ambulância para me ajudar. E ela continuou. Isso acontece também com o estresse, os problemas da nossa vida e a forma como controlamos tudo isso. Se você carrega a sua carga por longos períodos ou o tempo todo, cedo ou tarde, a carga vai começar a ficar incrivelmente pesada para você e finalmente você não será mais capaz de carregá-la. Então, para que o copo de água não fique pesado demais para você, você precisa colocá-lo sobre alguma coisa, sobre uma mesa. De vez em quando, solte o copo. Descanse antes de pegá-lo novamente. Isso é normal. Com as nossas cargas, os nossos estresses, os problemas do dia a dia, acontece a mesma coisa. Solte o peso, solte o copo e dê a você esse tempo. Pois quando estamos refrescados e descansados, nós podemos então novamente transportar a nossa carga. Hoje, nesse início de semana, a gente só quer que você pense nisso. O problema se torna mais complicado e insuportável quando nos amedrontamos diante dele. E ficamos guardando e guardando. E se você parar para pensar, vai ver que às vezes é uma simples questão de atitude. É só atitude. Então, se você quer ter uma boa semana, livre de estresse, de problemas, largue o copo e tenha uma ótima semana. Bom dia para você. Que seja um dia maravilhoso. 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 A CIDADE NO BRASIL